Oi, e aí? Tá fazendo frio onde vocês moram? Pois é, vocês tão vendo como é que eu tô? Eu tô entupido de tecido aqui. Mas então, galera, eu só queria fazer esse vídeo aqui, tipo, apesar de eu estar começando a zoar e tal, mas eu só queria fazer esse vídeo pra dizer que eu acho que não vai ter mesmo série do Age of Darkness aqui no canal. Eu perguntei pra confirmar com a minha amiga se eu poderia gravar na casa dela, no computador dela. Eu até comprei o jogo na Steam, na promoção eu paguei R$1,80, mas ela falou pra mim que infelizmente não vai dar pra ir, eu não posso, ainda mais por questões de corrida e tal, mas não é bom ir na casa dos outros. Tava pensando nessa questão de não ter série do Age of Darkness aqui no canal, até porque o jogo é mais complexo, eu não sei se daria. Eu sei que ele não é um jogo muito longo, ele é um pouco maior que o Chronicles só, mas ele tem muita coisa complexa, questões de escolhas e tal, eu não sei como é que eu ia fazer direito, até porque eu também não conheço muito do jogo, nem nada. Eu tava pensando, em vez de fazer a série dele, fazer um especial do Age of Darkness, falando da história do jogo, um vídeo só falando da história do jogo, só pra completar a explicação da história, pra combinar com a série do Revelation, do Chronicles, sei lá, só pra não ficar sem nada, sabe? Bom, caso lá mais pro meio, pro final do mês, se eu conseguir algum jeito de gravar a série, eu gravo ela correndo, faço vários episódios de uma vez já, separo um dia só, só pra fazer vários episódios, aí eu vou editando depois um por um, eu tento correr, mas se não der, aí vai ficar só com os vídeos dos spin-offs mesmo, dos de Game Boy, dos de celular, os Lara Croft Multiplayer lá de puzzle. Quando eu perguntei pra minha amiga se eu poderia gravar na casa dela, pra mim já tava confirmado, tipo, ah, eu vou gravar, não sei o que, mas aí eu confirmei e tal, falou que por enquanto não dá. Eu até fiz essa thumbnail aqui, ó, Eu até fiz essa thumbnail aqui pra começar o episódio 1, eu não ia fazer um prólogo dele, porque não tem como fazer prólogo do End of Darkness, porque ele já começa, ele já começa o jogo já começando, entre aspas. Então é isso, pessoal, só pra fazer um vídeo aqui, só pra saber como é que tá a situação com fazer ou não a série do End of Darkness, mesmo, infelizmente, parece que não vai dar. Infelizmente, talvez o nosso especial de 25 anos vai ficar incompleto, né, vai ficar sem um jogo. Mas fazer o que, né? É a vida, não se pode ter tudo na vida, né?